Estamos solenemente reunidos aqui para tornar não só público, mas também oficial, perante a lei, a união de um homem e uma mulher em matrimônio. Vocês assumem um perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que a vida lhe proporcionar. Seja riqueza, seja pobreza, seja alegria, seja tristeza, o que quer que a vida se mostre diante de vocês. Vocês devem manter a fidelidade um para o outro, vocês serão complemento um do outro. Há quase 6 anos fui descobrindo que você era a pessoa a qual Deus tinha para mim, minhas risadas ou momentos mais sérios, mas você esteve em todos eles. Fomos vendo ao longo desses anos, principalmente nesse último ano de 2016, o quanto Deus tem nos abençoado. Hoje ao acordar, eu vi o quanto este dia amanheceu lindo e pude perceber que até nesse detalhe o Senhor caprichou. Lembrei um pouco de tudo que passamos, o quanto esperamos para que esse dia chegasse. E o quão realmente fomos e somos abençoados por Deus. Música 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 E por fim o amor, o amor ágape, que dentro do pensamento cristão é o amor idealizado pela renúncia. Amar alguém é ter uma atitude de amor com o outro sem esperar nada em troca. Simplesmente renunciar em favor do outro, sem esperar o retorno disso. Música No livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 2 diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E é com este versículo que eu prometo te ser fiel, amarte, prometo te respeitar, prometo me fazer presente na saúde, nos momentos mais difíceis. Prometo dividir momentos de tristeza, mas também prometo te fazer sorrir e viver aqueles momentos de alegria que só são completos quando você está presente em cada um deles. Música Que o nosso casamento seja alicerçado por uma rocha viva e verdadeira, pois como diz em Lucas 6,48, É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Que essa rocha seja o amor, fundamentado no autor da vida. Que ama. Música Música